Introdução à Cura Astral O corpo astral é o corpo luminoso. Todos os seres vivos têm essa energia luminosa que o envolve. É um campo de energia magnética e pode ser detectada pela fotografia Kirlian, por pessoas com o dom da visão e também por pessoas treinadas a detectar essa energia. Essa energia da aura também é chamada de Prana, Ki, o Chi, no hinduísmo. Em nosso estudo, vamos chamar de Corpo Astral. Nós temos as mãos, ficando na penumbra, ou com uma luz violeta bem tênue ao fundo, podemos ver esse campo luminoso nas nossas mãos irradiando. Aí é uma pequena amostra de como essa energia pode ser vista. Nós temos as plantas, a foto tirada, a foto Kirlian, a folha das plantas. Essa daí podemos ver o campo luminoso envolvendo a folha das plantas vivas. Abaixo temos a aura dos dedos, dois dedos indicador e médio, que tirei a foto Kirlian, mostrando o campo de aura dos dedos. Nós temos cinco corpos. Nós temos o Corpo Físico, Nefesh, em hebraico a gente chama de Nefesh, nosso corpo físico, nosso corpo material, onde tem a energia vital. Aí nós temos o Ruach, o Corpo Astral, a energia vital. Então, é nesse Corpo Astral que vamos trabalhar. É aqui que a gente vai detectar se está com excesso de energia ou está com depressão, falta de energia e harmonizar essa energia, ocasionando a cura. Nós temos também, a nossa alma, o Eu Interior. tudo com isso. Isso interligado ao Espírito Individual, Hayá. E tudo isso também ligado a Yerida, o Espírito Universal, a consciência cósmica. Mãos de Luz. Usando a imposição das mãos, podemos controlar se a energia, para a cura. Restabelecer e harmonizar o campo de energia doente, ocorrendo a cura. Doença é desarmonia. Restabelecer a harmonia é curar, tornar são. Manter a harmonia em nossos atos, palavras e pensamento. teremos um corpo são. Mente são, corpo são. Mãos de Luz. Usando as mãos, energizando as plantas. Veja, usamos as mãos para energizar, mas também podemos conversar nossas palavras, atos, palavras e pensamento. transferimos a energia para a planta. E ela se desenvolve mais rapidamente e torna-se bela. Temos os nossos centros psíquicos, também chamados de chakras. São sete chakras principais, mais conhecidos, que regem o corpo humano. Mas tem os chakras secundários, também. Então, nós temos o coronário, o frontal, o laríngeo, que fica na garganta, o cardíaco, o solar, o esplênico, o genésico. Os chakras estão interligados nas suas glândulas. Ela é que nos mantém todo o funcionamento das nossas guardiãs, que mantém nós em perfeito estado. São. Temos a glândula pituitária, pineal, o hipotálamo, a glândula pituitária, a tireoide, a paratireoide, que fica na região da garganta. a glândula atima, que fica no peito. As supra-renais, fica logo acima dos rins. O pâncreas, que converte. A insulina, fornece insulina, convertendo o açúcar em energia. E temos as gônadas, representadas pelos ovários, pelos testículos no feminino, pelos testículos no masculino. Aqui nós temos, mostrando, direto, interligado na coluna vertebral, os centros de energias que circulam pelo nosso corpo, entrando pela coroa, a testa, a dorsal da testa, a garganta, a dorsal da garganta, o coração, a dorsal do coração, o plexo celular, o dorsal do plexo solar, o sexual, e o básico. Na última, o ossinho da coluna. Aqui está um desenho da energia do chacra do adulto e da criança, que está um chacra em formação. A coluna vertebral. Olha que interessante. A coluna vertebral, ela tem sete vértebras, cervicais, que fica na região do pescoço, que é o da arte, na árvore da vida. Nós temos doze vértebras toráxicas, que fica no tórax, nessa região, onde abriga o coração, certo? Que está interligado por todo o nosso corpo, representa os doze signos do zodíaco. Nós temos cinco vértebras lombares, que também vamos pôr na cabala os cinco mundos da cabala. a árvore da vida, as dez sefirates e da arte. Temos aqui a árvore da vida, escrito em hebraico. Aqui, à direita, nós temos na nossa língua, o Keter, o Hóquima, Upiná, dáte, rezete, quebura, tifreg, nezá, road, e zoote, lawkot. Assim formou a árvore da vida A árvore da vida, ela está tanto no cósmico, no planeta, em nossa cidade, no nosso corpo Aqui representando no nosso corpo, nós temos Keter, fica no alto da cabeça Rokmah, fica no olho esquerdo Binah, no olho direito Daat ao pescoço Resete, o ombro esquerdo Kebura, ombro direito Tiferete, região do coração Netza, que fica na região do rim esquerdo Rod, na região do rim direito Nove, na região da bexiga E dez, na região sexual Que é o Moukut Olha que importante A formação Dos quatro letras hebraicas Do nome de Deus, Tetragrammaton Formando Yod, Re, Vav, E, Rê Formando o corpo humano Estamos fornecendo aula de cura astral Você poderá aprender A técnica, meditação Para curar Você vai ter uma boa saúde E poderá curar os seus familiares O seu próximo Fornecemos apostilas e treinamento prático Informações na tela Por e-mail Obrigado Pela apresentação Obrigado Pela apresentação Pela apresentação Pela apresentação Pela apresentação Pela apresentação